Vou botar em copy, entrar aqui no código. Quando você abrir, fala que eu coloco código. O código vai vazar na live, mas não tem problema. Não, é só desativar pra ninguém mais entrar. É uma opçãozinha lá, eu acho. Eu tô criando aqui. E se entrar também, a gente banha. Tem B.O., não? A menos que o jogo só acha. É. Aquele macular do outro dia já chegou com uma loucura. Entrou já com a bazuca na mão. Foi. Ai. Não tem. Espera aí. É EY. Bem. Aham. É 1XT. E sobrou o parafuso. Pois é mesmo. Começou a dar onde a gente tinha parado. Tem B.O. Tem B.O. Tem B.O. Tem B.O. Stanislav. Continuar com o meu tiozinho. Pra quem não conhece, o game é um... É um game de madness, né? Ih, quase quebrei meu suporte. Pé de novo. Aqueles jogos aleatórios que é um joguinho de brincadeira, de zoeira, né? É basicamente isso, né? A gente é idoso, que se quebra por qualquer coisa e é meio gore o jogo, tá? Então vai ter sangue, vai ter essas paradinhas. É bom avisar porque tem gente que não curte. Você deu esse palco com a chave na mão? Não, Raku, acabei de achar. Onde é que era esse lance da chave aqui? É aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, peraí. Deixa eu ligar aqui o Maring Light. Mesmo sem webcam, é bom uma luzinha, né? Bota. Onde é que é? Opa, opa. Largo, velho. Fala. Fala, abre aí e tira as madeiras. Tá tirando as madeiras agora. Fechou. Ali a gente não tinha ido ainda, né? Não, aqui é a primeira vez. Ó, a gente emboguei aqui. Tem um botão pra apertar. Ó, a gente tem que recarregar. Será que não faz nada lá fora? Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui. Puta vida. Você morreu, velho? Eu vou ver o armário ainda, velho. Onde é que era? Você lembra? Ah, pra cá, pra cá. Ué, não tinha levantado essa ponte? Ah, no meu game, né? Será que ele mantém algumas coisas no mapa e outras não? Porque as pontes estão levantadas, né? Ah, tem isso. Ó, o barco tá lá, o jet ski tá lá. Acho que ele dá um reset. Já ouviu falar de sushi gate? Exato, tem que ser derrubado. Tá, use um canhão. Não é com a placa. Então tem que tirar esse bagulho daqui, né? Acho que... Tem um lá fora já. É, vamos usar o que tá lá fora. Mas o problema vai ser acender aquilo lá. Precisa do quê? De fogo, será? Ou levar a bola só? Acho que é só levar, mano. Vamos ver. Tô levando a bola. Acho que ele tá carregado. Ixi. Tá carregado já? Não sei. Não sei o que você ia colocar. Ah, aqui tem chapéu de pirata. Não sei se você quer. Ah, tá carregado. Tá carregado mesmo. Mas precisa acender, né? Ah, vamos ver. Já que esse... Pior que ele aqui nem deveria ter alguma coisa pra acender. Tem uma espada aqui. Tá. Vai acender essa merda. Vai dar uma musiquinha pra gente fazer o bagulho suave. Deixa ela aqui. Pior que eu não achei nada de... Pior que eu não achei nada de... Tem um bondinho. Pirei. Caraca, eu não tinha visto. Ainda tão devagar. Pior que tem alguma coisa de fogo que a gente esqueceu de pegar. Eita, poxa. Aquele negócio lá... Onde tinha aqui pra pegar a espada... Eu tirei a espada e ele fechou a boca em mim. Porra. Ah, o tubarão lá, né? É. É. Deixa eu acabar com a bagunça aqui. Ah, tem outro lugar que precisa de chave aqui. Você viu que no... No... Lá no bagulho de desafio você pode ver onde dá pra fazer cada coisa? Centro das... Alguma coisa? Docas? Jardim Zen? Parque? Centro esportivo? Ah, tem as dicas, né? É. Tinha visto. Ah, que bagulho de chave que você falou, né? Ih. Cuidado. Vou tomar. Tomei. Pô, tem bagulho das baterias lá, hein? Será que é... Que a gente consegue achar? Onde é que é? Eu nem lembro. Deve ser pra cá. A gente... Acho que... A gente vai ter que achar... Tipo... Para o do mapa, tá ligado? E trazer pra cá? E trazer. Eu acredito. Ó, tem duas aqui já. Colocando duas. Beleza. Ah, mas resetou o banco da bateria aí? Resetou. Ah, tá. Tinha mais, né? Só não lembro onde eu achei. Ah, tem uma que eu achei por aqui. Eu arrastei pra cá. Ó, achei outra. Pronto, acho que tá igual tava antes. O outro se matou o policial. Eu sabia que dava pra matar ali Eu ia empurrar ele na água O tubarão foi? Foi, foi comido agora Ó, você quer tentar? Tem um bagulho de bateria aqui, ó O que é? Você vai ligar o ventilador? Pra falar a verdade, não sei o que vai acontecer Depois que ele liga Fazer aquele lance, sei lá Daquele invadir a casa do maluco Vou apertar um botão aqui É, esse ventilador faz o que, será? Aí o ventilador Parece que ele vai Empurrar alguma coisa pra cá Aí, tá fechado? Parece mini terrestre Parece mesmo E aqui tem bomba Ah, não, não Joga pra matar um Filha da mãe, cara Olha só Fatia esse cara Sai daí, sai daí Eu vou explodir Toma, tô hoje Vambora Cadê minha espada? Uh, que da hora Olha o que eu achei Olha o meu pé Ó Delegates Caramba, dá pra pular altão Touch, não Dá pra subir Dá pra subir na parte de cima Sem nem fazer nada Só com esse sapato Olha Deixa eu tentar me cortar aqui Vou tentar ser Para de me pegar no colo Porra Que monuco Chato Meu louvo Adeus Aqui Tinha um louvo Adeus Caramba Perdi uma perna Perdi o sapato Tá bom Porra Porra Mano E aí Dele E aí 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 O louva-a-deus tá aqui onde eu tô, achei E os caranguejos também Ele tá indo atrás de você Ó, chega aí, pega isso daqui Vou querer me cortar, peraí, deixa eu me cortar Tá Quer que eu faça? Toma, peraí Tinha uma espada aí? Tinha uma espada aí? Vem, no chão Então eu não consegui parar de pular essa merda Peraí, já tô no esquema Ah, não pegou não, né? De nada Explodiu, bichão Tem coisa aí pra descer? Ixi É morte? Não sei não Morte na série Ah, que bosta Bacana Nossa, eu nasci na cidade, mano Lá do outro lado, que loucura Nasci no asilo Nasci no asilo Louco Ai, cacete Vai com mais espaço nessa mesa Porra Ah, velho Você viu como tá minha? Mostrei, né? Tá elevado a sua também Sim, as duas Embaixo da direita eu deixo três e o switch Você é boy, né mano? Ó, pega aqui que eu vou morrer Pega esse sapato aí Só pegar e equipar eles Ah, o meu tá quebrado Tá vendo? Sim, você não tá pulando? Eu tô pulando Ah, agora foi, tem que andar Tá Dá pra subir nos lugares Cuidado pra não bater a cabeça Morrer igual eu fiz O que é isso aqui? Tem uma coisa pra ligar aqui Pode falar mais alto? Isso Pode ser o máximo Acho que deve ter alguns lugares Que vai conseguir subir Sem muito stress agora Nossa Nossa Cuidado pra não ficar batendo no... No... Você vai morrer Morrer Já vou tomar Ó, segura aqui que eu vou... Pode ir, só dropar que ele cai no chão Dá pra não cair na água Pra você os bagulho aqui do meu lado Tá bugando também, ó Se liga Cadê? Na minha frente Tem uns bagulho bugando hard Tô olhando tua... Tua live aqui Que que bugou? Vem na live Ó, que bizarro Nossa, não Tá com trinta segundos Trinta não Trinta minutos De interlinho, né? Aí É o jacaré? Ah, tá travado Não É, tem a... As varas de pescar, tá bugadaço Fazer isso comigo também Dá uma travessa O esquisito é que... Tem bug que só aparece pra mim E quando você chegar perto ele resolve Quer ver? Chega perto daqui, vamos ver se esse é o caso Ó, vou ligar essa energia aqui Peraí, peraí Tá As baterias tá lá atrás Precisa pegar algum Será que ligou? Onde é que você tá? Você ligou o quê? Onde? Ah, tá lá em cima? Abriu a porta aqui embaixo Boa, boa, boa Cuidado que tem o bagulho de escorregar Mais uma coisa aqui pra nós Nossa, se você olhar a minha live agora Você não vai acreditar o salto que eu dei Mas falou pra olhar, eu olhei mas você já tinha saltado Ah Puta, tá havendo um canto foda aqui Vou deixar o meu retorno junto da live rodando Calma que aí, veja Ah, não morro por salto, beleza Com o sapato? Não, sem... liso Morro por salto Ainda tem aquele bagulho lá do templo pra gente fazer Que é o... Levar as bolas de... De elemento, tá ligado? Sim A gente só fez uma Acho que tem que começar de novo na verdade É que a gente tá indo conhecer, né? Tem que pegar uma parte e fazer tudo Fazer todos os objetivos Que vai avançar Acho que o mais a gente deve ter feito foi lá nos esportes Vamos tentar ser cortado aqui Olha, o que foi isso? Um só Barras de ouro, hein? Tem? Barras de ouro Eu acho que não dá pra abrir Ah, tá Ah, não, mas desce aqui Desce aqui porque Tem a plaquinha lá pra gente pegar Tô esperando ser cortado, o cara só cortou a cabeça Você ele cortou em uma só Aí chegar aqui tem que... tem que se matar Tá E aí E aí Só mais um pouquinho Nossa, meu velho, não corta Cortou Você viu que tinha um moedor de carne aqui? Não Não vi Ah, não, sim Aí que você tem que se matar É Não dá pra sair Olha, eu sou o capitão agora Nossa, tá um baúguinho, a gente não viu Tinha um Tinha um que tá em cima de um caranguejo, mas tá trancado Oxe Onde tem o policia? É só o de encostar Cadê ele? Olha o bicho que tá voando, mano Tá lá do outro lado Eu vi Peraí Peraí, peraí É só o de encostar É só o de encostar Aqui é um jeito rapidinho de virar bolinha, tá? Cortei o policial de novo Cortei o policial de novo Vamo lá pro negócio dos esportes Terminal que tem lá e que pouco a gente volta pra cá Que bom, vamo lá Não lembra onde é? Tô saindo daqui, né? Ixi Tá bom Deve ser pra cá pra direita Ah, o bagulho de quebrar tá aqui, hein? Que bagulho de quebrar Esse tá aqui ainda Tem que colocar no... Ah, sim, sim O problema é passar a empilhadeira pra cá É Tem isso Tem alguém cantando aqui É Vamo lá Que espada dá pra ir por aqui, ó Nossa, o vento do computador tá forte, mano Aqui na minha perna Que agonia É o jogo usando 100% a móquia Nossa, não tô conseguindo... Saiu... Volta Vambora 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 Queria gerar conteúdo Você viu que tem um arco aqui pra passar de carro Eu ouvi Acho que tem que passar de carro mesmo Passei Vou matar esse maluco pelado Que é uma pouca vergonha O senhor pelado Nossa, ganhou o objetivo Montou de fora Tem que bater nele mesmo A gente já tinha batido nele, eu acho Na verdade Vamos achar um outro pelado pra tu bater também Tem um lá no... Não, eu ganhei também Mas tem outro lá no bagulho de esportes Vamos achar a quadra Não lembro mais onde era Porra Ah, você deu choque no carinha? Chega aí Dá um choque É, fica de pé aí Eita, poxa É aqui, ó Pluga esse bagulho aqui na tomada Não foi minha intenção Você passou na frente Pior que não foi mesmo na maldade não Isso, plugue ele na tomada Merda Merda Me acertei, João Conseguiu? Não, não vou chegar Pega com as duas mãos, ó Como é que o lixirão me pegou aqui e não me solta? Conseguiu? Consegui Ó Ele caiu Completou alguma coisa? Completou nada A gente tinha até feito Tá Você viu que tem uma casa aqui pra gente entrar? Peraí Como é que entra aqui? Porque tem coisa lá dentro pra ver Já sei Pular por ali, ó Ó, por aqui deve dar Deu Vou pegar a arma do policial aqui Tem um cara com uma serra elétrica, bugado Eu pesquei o maluco da serra elétrica Só pular daí desse muro vermelho pra cá Não tem muro não, pê Eu acho que tem, dê Lá em cima, vermelho Dá pra atravessar aqui, ó Ah, que porquê era Aí eu pulei Ó, tem um bagão pra descer aqui, ó Vai nas piranhas Na hora ela já resolve isso pra você Cortou um Cortou dois Cortou três Cortou quatro Será que só que isso aqui vai? Deixa eu ver Fechou Tem só o cartãozinho aqui Tem dois muros aqui Se passar pro outro, ganha uma missão Não sei se apareceu pra você Não consegui pegar o cartão Nossa, onde que eu nasci, velho Se diga Ah, como é que você foi, peraí Ah, caraca, que da hora Vai subir, vai subir Calma aí Deixa eu tentar sair daqui Estou com o fêmur fraturado Cadê? Calma Dá pra subir? Pode ir Temos um tanque Então Aí A gente completou essa daqui da Da bola? Acho que não Só a do futebol, né? Foi Só a desse Vai lá Oxi Oxi, oxi Pensei que manjava Pensei que manjava Ixi Oxi O bicho não fica em velho? Tá apanhando pra bola Tá apanhando pra bola Vai lá Lança Olha aí É quase Vai lá Ih, caramba Derri esse pau Calma aí Perdi o botão errado Solta lá a bolita Bora, vai Ó Ó Enterrou Quase Game muito louco É, não faz sentido nenhum, né? Mas é da hora E aí, KK, como é que você tá? Bosta Calma aí Opa, peguei o velho Calma aí É o lado Deixa eu jogar do outro lado Pra que é certo Vai Não é que foi quase Quase, né? Tá Demorei Fiz errado Fiz errado Fiz errado Segurar a bola é falta, hein Segurar a bola é falta É Pera vai, ó Toma Será que eu consigo pegar a bola enquanto eu tô aqui? Não Não Nossa, meu, não tá pegado? Os caras apanham a bola, hein? Os caras apanham a bola, hein, mano Caraca Quase Ó Ó, 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 ó Vou te ensinar agora, hein Vou te ensinar, ó Ixi Estaciona minha lambreta, aí Estaciona minha lambreta, aí Ó Ó Ó Ó Ó como ele vai, ó Caraca, quase Acertou a direção, Bruno Toma Ixi O cara apanham a bola Vai Tem que se quebrar Vamo Ó Achei que ia Achei que ia Achei que ia também Já tinha acreditado Oi, é quase Toma 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 Vai É mais difícil Que eu penso Ô Peguei a orelha do Vai Vai Meus Amigo Travou a bola Sério? Putz Ah, não Deu pra pegar Agora Agora Vamo Vai Eita Fé Quase Me incestei Briga com a bola Ó Tum Travou a bola A mulher tropeçou na bola Foi de cara no chão Xiii 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 Ó, caraaaca mano, ta faltando um pouquinho Talvez só acertar aqui ó Pum Tu viu isso? Eu vi Não, falta a distancia Falta só acertar e se remir Vamos ver se a gente ta pecando Basta Oi Deus Vou fazer um teste ao contrário, será que vai? Vai Ó Olha, quase que a gente perde a bola Não, acho que se cair na água da pra pegar Dá Deve dar Vamos que cá vai Uh, uh, uh Uh, uh Ah, que bem isso de bosta Que bem isso lixo Vai Vambora! Vambora! Uh Deixa eu testar uma coisa Mais coladinho aqui, mais coladinho aqui. Hum, não. Deixa eu ver, mais aqui, mais aqui. Deixa eu ver, mais aqui, ó. Não, não dá. É esse vídeo que você quer? É, tenta fazer esse daí. Não sei se vai contar necessariamente com a bola de basquete. Esse daí tem que estar embaixo. Ah, não, esse aqui não dá. Ela só vai pra cima. É, aqui é a pita do... é. Esse aqui não dá. Cadê a bola? Ah, aqui. Mano, não é possível, cara. Tem que dar um jeito, tem que ter um jeito. Não é possível, mano. Esse daí era pra ter ele. No mínimo. Pior que eu acho que não tem, hein, bicho. Eu tô vendo os... Não tem missão? Não. O único outro que tem é atravessar a piscina a nado em menos de 10 segundos. Porque eu só acho que vai ser difícil. Vamos atravessar essa piscina. Deixa eu ver. 10 segundos é pouca coisa. Porque ele não nada, ele boia, né? Desbraçado, hein? Ó, meu abraçado. Ó, 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 ó. Ah, como é que você tá fazendo isso? Ó, ó, ó. Ah, tá. Ó, ó. Não contou, né? Ih, não foi não. E 10 segundos é muita... Eita, oxi, oxi. 10 segundos é pouca coisa. Aí, agora eu tô aleijado. Deve que ser mais fácil. Vamos lá. Ó. Uf, 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 uf. Não, não tá contando. Eu até pensei em jogar aqui pra cima. E o único outro era do futebol. Just that. Tô quebradão aqui, hein? Caralho. Poxa, eu tô quebradão aqui, mano. Ó, ó. Cheguei. Vambora. Ah, dá pra fazer. Com jetpack só. Ah, com o bagulho da botinha? Não, com jetpack. Mas onde é que pega esse jetpack? Fiquei curioso. Jetpack. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Fiquei curioso.